Olá turma, boa noite, meu nome é Renan Roça, sou analista CNPI, sou trader e sou criador do método Roça de Price Action e você está no Bit Recap, seu vídeo semanal onde a gente dá uma passada pelo Bit, que é o contrato futuro de Bitcoin que é negociado aqui na B3. Bom, vamos lá, trazendo o gráfico para a tela, a gente vai ver o BitFoot dolarizado. Quando a gente olha ele dolarizado, a gente consegue encontrar um movimento muito mais parecido com o que é o índice de referência, que é o Nasdaq Bitcoin Reference Price. Mas o legal dessa semana é que quando a gente considera o câmbio, ou seja, a gente tira a dolarização do ativo, a gente olha para o BitFoot e vê então a superação de uma máxima histórica aqui. A gente tinha uma máxima mais alta marcada na região dos 384, 180 e no pregão de hoje a gente teve a superação dessa máxima aí, marcando então uma nova máxima no BitFoot que é a região, aqui ele está mostrando dolarizado ainda, vamos ver, a região do 391, 320. Então uma nova máxima, claro, considerando a variação do câmbio. Quando a gente olha para o gráfico semanal, a gente nota essa superação de máxima de uma maneira um pouco esquisita. Vem no último pregão da semana, a semana vem fechando um candle de indefinição, que não traz uma boa continuidade da semana passada, que foi uma semana onde a gente teve uma abertura em gap de alta, uma boa continuidade, um bom fechamento, um movimento convicto de alta. Estamos ainda próximos das máximas anteriores, afinal de contas a superação acabou de acontecer. Existe aqui nessa formação de movimento do gráfico semanal uma condição que é a região sem reteste, que ainda se mantém aberta entre máximas desse candle aqui e mínimas dessa semana. Ou seja, é a região da semana passada onde o mercado fez a abertura no gap e disparou para cima. Essa semana a gente teve preços negociados que foram preços já negociados na semana anterior e novos preços negociados acima da semana anterior. Mas existe toda essa região de preço aqui que não foi renegociada. O mercado simplesmente rasgou isso aqui para cima e nessa semana não voltou a trabalhar nessa região de preço. Isso é um sinal de força, é um sinal de pressão que os comprados vêm imprimindo nesse movimento do mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa semana atual fechando agora como uma semana de indefinição, que não é lá um fechamento tão convicto também quando a gente compara com a máxima anterior. Não é um fechamento distante com o mercado acelerando. A gente tem esse candle aqui, que é da semana atual, causando menos deslocamento, representando menos deslocamento do que o candle da semana passada. Então, tem coisas boas e coisas ruins aqui. Normalmente, para um rompimento de qualidade, a gente precisa ver um movimento mais convicto. Uma barra melhor aqui, com menos sombra, mais corpo, um bom fechamento distante dessa máxima anterior. Mas, de novo, quando a gente considera o movimento dolarizado, a gente ainda não tem a superação da máxima anterior. Assim como lá no índice de referência, o movimento aqui é muito parecido. Não igual, porque, enfim, é outro mercado, mas é um movimento parecido que também não supera a máxima histórica quando a gente olha em comparação com o índice de referência. Mas, de qualquer forma, é um mercado otimista. Para superar a máxima anterior, a gente tem que ter algum motivo, tem que ter algum comprador aí. Olhando para o gráfico semanal também, apesar dessa semana ter sido uma semana de indefinição, temos uma superação no volume financeiro negociado. 21,15 bi negociados nessa semana, frente a 20,31 bi da semana passada. Então, veja, semana passada é uma semana com muito mais deslocamento de preço. Mas essa semana, que é uma semana com menos deslocamento de preço, abre e fecha quase no mesmo preço, tem um volume financeiro mais interessante, tem um volume maior. Isso mostra que o bit vem amadurecendo, vem ganhando volume, vem ganhando interesse do mercado. Cada vez mais a gente nota, praticamente semana a semana, um incremento do volume financeiro negociado. Se a gente olhar para o dia, a gente nota que o dia de hoje foi um dia aqui com 2,62 bi negociado. E quando a gente olha para os dias anteriores, tem dias com até mais, 3,9. Aqui a gente tem um volume financeiro de 4,47 bi. Então, 5,31, o mercado vem ganhando interesse, o mercado vem mostrando que sim, o bit venceu. Em termos de composição de movimento, como já falei, o gráfico semanal, esse fechamento é bastante suspeito em termos de rompimento, apesar da região sem reteste em aberto. Olhando para o gráfico diário, a gente já nota uma tendência de alta. Isso aqui é uma tendência que eu chamo de canal de correções complexas, que é uma tendência onde nós temos uma perna de impulsão, uma correção. A primeira tentativa de retomada falha, uma segunda correção e depois, eventualmente, uma nova impulsão. Nesse caso, já veio na segunda tentativa. O que é a impulsão? É a superação dessa máxima anterior aqui, que corresponde ao final dessa última perna de impulsão. Essa última pernada aqui é o final, essa região é o final da impulsão e se gera uma nova impulsão da tendência quando se supera essa máxima. O que acontece? Geralmente, canais complexos não são bons canais para a gente ver continuidade acima das máximas anteriores. Como o mercado já espera correção para voltar a comprar e atuar na construção do movimento, geralmente, a região das máximas se torna um ponto interessante para a realização de lucro. Talvez, em virtude disso, a gente veja também já, no fechamento desse pregão, um candle que não é tão convicto assim. É um candle que já é praticamente metade corpo, metade sombra, apesar da abertura em gap de alta. A gente não tem muito mais corpo do que sombra acima da máxima anterior. Na verdade, está bem parecido, a porção de corpo e sombra que a gente tem. O que pode refletir um pouquinho, junto com o teste da máxima, o interesse do mercado em, talvez, realizar um pouco do lucro que vem acumulando. Os compradores vêm acumulando desde esse movimento de alta que vem acontecendo aqui naquela semana onde a gente teve a abertura em gap e a disparada para cima. Então, ganhando volume, se a gente tiver na semana que vem uma continuidade acima dessa máxima, do 384, 180, pode ser que tenhamos, então, um bom movimento de tendência sendo formado. Mas, como eu já falei, a condição de movimento do gráfico diário não favorece para que isso aconteça e o fechamento do gráfico semanal também não favorece para que isso aconteça, dado que a gente não tem uma boa composição de perna para um rompimento dessa região. Caso venha uma continuidade atrasada, aí o mercado começa a abrir projeção. A gente pode projetar essa lateralidade aqui lá para a casa do 470, é bastante chão para andar. Isso aqui, claro, a gente está falando de gráfico semanal, não significa que o mercado vai atingir isso em uma única barra. Aqui no gráfico diário ainda devem acontecer exaustões, correções, enfim, o mercado não deve buscar esse preço aqui, uma alta desse tamanho, em uma única perna se ele trouxer alguma continuidade. Acho que o próximo pregão ou os próximos dois, três pregões podem ser bastante importantes para a gente entender que fase de movimento o mercado está. Se a gente vai entrar realmente num rompimento para desenvolver movimento do tempo gráfico maior, ou se aqui no tempo menor, no caso no diário, a gente vai encontrar uma exaustão, realização de lucro dos comprados, e de repente isso se torna uma falha de rompimento da lateralização e o mercado volta a trabalhar na região de preços anterior. Lembrando que lá no índice de referência a gente ainda não tem a superação da máxima do tempo gráfico maior. Estamos, na verdade, bem próximos daquela região da máxima anterior. Vou até dolarizar ele de novo aqui para a gente dar mais uma olhada. As máximas anteriores estão por aqui e estamos próximos dessa região, mais próximos dos topos do que do centro, inclusive da lateralidade. Falando em termos de liquidez, novamente a gente vê redução no spread. O spread é a diferença entre o melhor preço de compra e o melhor preço de venda, trazendo o livro de ofertas para cá. A gente nota aqui 580 com 620, são alguns 60 pontos aqui. Às vezes fica até menor do que isso e é bastante comum, está sendo bastante corriqueiro ao longo do dia a gente ter essa diferença de compra e venda menor do que esses 60 pontos. também continua incrementando o número de contratos disponível por nível de preço. Já era bastante comum a gente ter um, dois contratos por nível de preço, está se tornando cada vez mais comum a gente ter para cima de 3, 4, 5, 10 mini contratos, desculpa, contratos em algumas faixas de preços. Então, de novo, junto com o aumento do volume financeiro, a gente tem um incremento também da liquidez do BIT. Beleza? Era isso por essa semana, a gente se vê na semana que vem. Um abraço, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e ative as notificações. A gente se vê logo, valeu!